É, Fabrício, estamos aqui, meu amigo, papajaca! É, você é papajaca, né? É! Mais uma vez, nosso amigo Abel dando um jeito na moto 217 de Fabrício. Quê que aconteceu aí, Fabrício? Mas a moto parou e não teve ninguém, só Abel. Só Abel, né? Você é novato? Novato. Papajaca. Papajaca. O que foi que aconteceu na sua terceira prova? Terceira prova e a moto pifou. Mas isso é normal, não esquente com isso não que vai dar tudo certo, né? Calma, calma que ele vai dar o jeito. Abel vai dar o jeito. Viu? Não esquente não, terceira prova. Tem muita chuva ainda pra você rodar, tá motivado. Gostou do Enduro da ilha? Bom todo. Bom todo? Bom todo. Pronto, pronto, pronto. Bom todo. Pena que eu não terminei, né? Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Mas estamos aqui, você tava aí triste, moribundo, né? Formiga. Formiga, mordendo o pé. Eu ia dizer outra coisa, mas eu tô lhe conhecendo hoje e eu não posso pegar pesado, né? É. E aí, menina Bel, só sorriso. E aqui, maquiador. Crakat! 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 Obrigado.